Ela vai cantar e eu vou cantar também Dessa vez ela começa primeiro Que agora, dessa vez, vocês vão ver que eu vou arrasar É eu, menino Canta, vai, como é? Se vai casar te desejo Boa sorte Tu tem que ser forte Tudo que cê pede ele não quer fazer Deixar a toalha molhada Achar que tem empregada E a noite ainda quer Gracinha com você Comida não sabe Fazer Doente parece Um bebê Pensar que a mãe dele É você As casadas sofrem Sofrem e sofrem Agora canta a tua, amor Não vou cantar nada não, porque o que tu cantou aí não é verdade Vem cantar a tua, rapaz O povo tá esperando você cantar a sua O que tu cantou foi besteira aí, rapaz Vem sentando aí Nada a ver Canta a sua agora E aí O que tal? O que é isso?